O amor, além de cego como a justiça, além de justo como a cegueira Muito obrigado gente pela companhia, pela atenção de todos Vamos voltar junto pra que tal, essa é a nossa última música, que se chama Cússola É claro que chega o fim, e em verão, a perfeita As palavras e calma, e nada restou pra mim, nada, e tudo como o vento Fiquem de pé, fiquem de pé, vamos lá gente, a nossa música Fiquem de pé Como o vento Me formando um cabo solar Em mim Que girei meu pensamento Como a luz seria eu Saviando um pouco mais Só me virou Não confiando um ciclista Mas ao vivo para você E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí